Você ganha dando aula, né, os prêmios dos festivais, bolsas de estudo em outros lugares, e aí eles pagam uma bonificação, um auxílio pra você continuar ali, mas de fato ganhar dinheiro... É muito difícil. Se alguém sabe, me fala, porque nunca fiquei sabendo disso. Cara, é muito curioso, é muito curioso. Mesma. Obviamente, tem a primeira bailarina do teatro municipal, que com certeza deve ter uma remuneração, não tenho conhecimento pra falar sobre isso. São as exceções também. As exceções, exatamente. O que eu posso te falar é que o bailarino, como homem, ele consegue ter um dinheirinho mais fácil ali. Isso, porque eu como bailarina, mesmo sendo mais nova, eu preciso de um partner. E quem vai pagar esse partner é a minha mãe. E ele precisa de um figurino, e quem vai pagar o figurino dele? Os meus pais, entendeu?